Vamos para a nossa missa, que não tem nome, ninguém definiu o nome, ninguém ajudou, mas vamos começar aqui com o feedback para Luísa Costa, que a gente vai acompanhar no desenvolvimento de uma arte para a Hearthstone, essa série que vai ser bem legal de fazer também. E o seguinte, no vídeo passado a gente conversou mais ou menos como desenvolver um briefing, como a gente conseguiria explorar ideias, especialmente para a Hearthstone, eu dei algumas dicas ali de como você pega só uma premissa inicial do que você gosta de pintar, e procura referências que possam te ajudar a ter um briefing mais certinho, mais lapidado. E aí eu pedi para a Luísa pegar as minhas dicas, criar o briefing dela e desenvolver algumas ideias. Eu pedi poucas thumbnails ali, acho que eu pedi umas 15, 15 sketches bem simples, falei para não vir com um desenho bonito, se vier com um desenho bonito a gente dá voadora no teto aqui, de raiva, porque essa etapa inicial é para explorar a ideia mesmo, solto, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler esse textinho, eu não li ainda, mas eu quero dar uma olhadinha, eu tô curioso. Semana 1, etapa de geração de ideias, mínimo 15. Já meteu essa, beleza. Briefing, personagem Void Elf Mage interagindo de uma forma com seu pet Squally, versão Void. Oi Youtube, oi Chat e oi Marco. Quis algumas pesquisas de artes de Hearthstone para estartar as ideias e a maioria das cartas com mais de uma personagem eram cartas de spell. Aí eu resolvi fazer 10 explorações para a carta de Minion na vertical e 10 para a carta de spell na horizontal. Eu nunca tinha feito tantas explorações de ideias para uma ilustração antes, foi bem desafiador. Gosto, gosto de desafios viu, por isso que eu proponho mesmo para ver se a galera tá na pegada. Espero que você goste de algumas para seguirmos para a etapa de Thumbnails. Vamos prosseguir para a etapa, calma, a gente já está na etapa de Thumbnails, tá tudo certo. Mas entendi, entendi. Se tiver alguns insights sobre composição irá me ajudar muito na próxima etapa, pois sofri um pouco pensando em como posicionar os elementos do melhor jeito na carta. É isso, desde já, agradeço. Fiz até a barrinha aqui embaixo, uma mentoria Marco YouTube, Panarte de Hearthstone, semana 1. Ó, Marstyle, hein? Eu vi de onde você pegou essa referência dessa barrinha aqui, hein? E fez até um desenhinho aqui dela bolando as Thumbnails, cara, que da hora, que da hora. A Luísa sempre monta os projetos de um jeito diferenciado, né, velho? E realmente isso é um diferencial, muito legal isso. Vamos lá então para as versões verticais. Elfa e Grifo se divertem em um aglomerado de borboletas. Ah, que legal. Elfa faz um feitiço de vagalumes para se divertir com o seu pet. Ela oferece fruta ao Grifo. Ela comenda a fruta. Cara, que fofo que ficou isso aqui. Ela está feliz de ter ganhado um pet de presente. Olha só. A dupla desfruta de uma vista bonita em cima da montanha. Ela faz carinho no Grifo. Elfa e Grifo em poses heróicas. Em poses de combate. Dupla encontra um tesouro perdido dentro de uma caverna. Cara, que legal. Tá, vamos ver as outras, antes de qualquer coisa. Tá, essas são as versões horizontais, então, de spell. Ela e o pet descobrindo novos feitiços. Muito legal. Ela comemorando o primeiro aniversário. Isso aqui não seria uma carta de spell, tá? Já te adianto que não seria considerada uma carta de spell. Por quê? Carta de spell, geralmente, a ênfase não é na ação dos personagens. Geralmente, a ação é no spell mesmo, para que você consiga ver de longe. Dificilmente tem carta de spell onde os personagens estão brincando entre si. Se não tiver uma magia realmente evidente, não vai rolar tanto assim. Mas são ilustrações, são ideias interessantes para ilustrações horizontais. Mas não são cartas de spell. Talvez essa 12 e a 11 pudesse ser mais próximo disso do que você definiu. Nessa 18, por exemplo, treinamento de voo. O grifo treina acrobacias. Para isso que funcionar como spell, talvez fosse ela fazendo uma magia para o grifo voar. E aí você trabalharia nessa magia com bastante ênfase, entendeu? Pode ter, obviamente, o personagem bem pintado. Mas a ênfase da composição é focando e com um shape bem icônico nessa magia. Geralmente é assim que eu recebi as direções pelo menos, tá? E nessas cartas na vertical, a única que eu acho que distoa um pouquinho... Na verdade, tem duas que acabam distoando um pouquinho mais das composições mais padronizadas do Hearthstone, que são a 2 e a 8. Elas distoam um pouquinho porque o foco das cartas de Hearthstone geralmente buscam uma ênfase na parte superior da carta. Na composição dessas cartas verticais, isso é dica para todo mundo que estiver criando composição para Hearthstone, tá? E até para card game, no geral, eu acho que eles acabam seguindo essa regra. A leitura da carta, ela sempre vai remeter para essa região aqui, ó. Essa região é onde os seus elementos mais importantes têm que estar. Se os seus elementos importantes não estiverem aqui nessa região da carta, tem algum problema. Por quê? Parte da interface come essa arte. Por exemplo, tem um nome da carta que vem aqui, ó. Ou, dependendo da carta, pode ter alguma outra coisa, algum outro elemento nessa região de baixo. Por isso que essa região de baixo é uma região mais, digamos assim, morta. Então, por exemplo, essa região aqui, ó, ia cobrir um pouco o patch. E aqui também não é tanto, mas ainda ia cobrir um pouco esse patch, tirando relevância dele. Então, se eu fosse escolher essa 2, eu provavelmente traria ele mais para cima para ele brincar mais nessa região aqui e a personagem ficar com mais ênfase nessa região, tá? Tipo, a pose dela. Tipo, o que ela estiver fazendo tem que estar ali. Não as mãos para baixo com o spell são mais difíceis, tá? Então, não é que tudo precisa estar aqui. Mas como hierarquia, é como se você estivesse irradiando dessa região aqui coisas importantes, tá? E óbvio que isso é uma regra que você pode quebrar se valer muito a pena. Dependendo, se estiver valendo muito a pena, você pode quebrar essa regrinha, tá bom? Mas como arte para Hearthstone, eu acho que todas estão funcionando porque... Tirando esses detalhes que eu falei, todas estão funcionando porque são poses simples e silhuetas claras. Eu gostei disso também. As silhuetas estão todas bem claras e evidentes e a gente consegue ter uma leitura de fácil entendimento à distância delas. Porém, o que está acontecendo? Qual que é o problema aqui? E agora que a gente vai ter que conversar sério, Luísa. Você tá me ouvindo? Tá no chat? Chat! Qual é a favorita de vocês? Joga o número aí, por favor. 5, 5, 5, 5, 4, 10, 8, 8, 5, 5, 4, 7, 5, 11... Você gosta da 12? Que 12? É de 1 a 10? Que 12? Então, tá rolando um problema grande aqui, Luísa. Porque a grande maioria junto comigo não consegue viver sem essa 5 na nossa mesa amanhã. Tá ligado? Não tem como, velho. Tá muito fofo isso aqui. Então, o que eu vou propor para você? Vamos descartar todas as outras e a gente vai seguir com essa 5 para você trabalhar com algumas alterações. Então, você vai desenvolver 3 opções para essa mesma história. Você vai usar esse sketch aqui que você fez. Vai desenvolver. Mas eu preciso de um pouquinho a mais. Eu preciso que você mostre com mais ênfase que ela ganhou ele de presente. Parece que ela está comemorando o aniversário do pet e não que ele é o presente de aniversário. Então, se você conseguir mostrar de alguma outra forma que ele faz parte de um presente, vai ser muito bom, tá? E aí, para ser bem sincero, como a gente está fazendo o nosso briefing, tanto faz. A gente pode criar o que a gente quiser. Sim, dá para fazer um laço nele, alguma coisinha assim. Dá para fazer uma caixa caindo, sabe? Tipo, nossa, estou sabendo bem a perspectiva. Uma caixa caindo, abrindo com um negocinho, tipo, como se ela tivesse acabado de tirar ele da caixa. Não precisa ser assim, né? Mas, tipo, só um exemplo. Tem várias outras coisas diferentes que dá para você fazer. Ele dentro da caixa, ela segurando a caixa e ele abrindo com a tampa voando para cima. Ela segurando a caixa enquanto ele está dentro dessa caixinha. É bizarro, né? Ter um pet dentro de uma caixa. Não faça isso. Nunca coloque um pet dentro de uma caixa, senão você não precisa nem olhar mais para a minha cara. Nunca mais. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Se você já colocou algum animal dentro de uma caixa sem furo, pelo amor de Deus, tá? O que eu estou falando disso? Enfim, desenvolva três opções para essa mesma história. Se você quiser esquecer a ideia do Void e ir para uma outra parada, tipo, de fazer ele mais dourado e ela uma elfa normal, é o super topo. Eu estou dentro, entendeu? Uma última coisinha de um detalhe que eu acho que dá para melhorar essa thumbnail é tentar trazer um pouquinho mais de tridimensionalidade para a pose da personagem. Porque ela está um pouco 2D demais. Nem que seja uma perna mais à frente da outra. Nem que seja o braço um pouquinho fora da silhueta e criando mais overlap, mais sobreposição. Um pouquinho a mais. Porque agora ela está dentro de uma grande silhueta fechadinha. Mas isso aqui está muito fofinho. Isso precisa ser feito. Então, eu vi que você fez 15 thumbnails. Até um feedback para elas, você não precisava desenvolver 15 ideias diferentes umas das outras. Você poderia pegar uma ideia legal e desenvolver algumas thumbnails dessa ideia, sabe? Tipo, que nem você fez aqui dela comendo maçã, mas poderia ter sido menos ideia. Não precisa ser tanta ideia diferente, sacou? Mas legal que se fez, ótimo. Mas quando a gente tem um briefing, isso aqui a gente nem mandaria para o cliente. Seria uma coisa mais interna para você filtrar as suas ideias favoritas e mandar só as ideias favoritas, sacou? Mas é um ótimo exercício de qualquer forma. Então, a galera que está fazendo essas thumbnails também, desenvolvendo junto, continua produzindo várias ideias porque isso aqui, trabalhar nessa parte aqui é muito positivo, tá bom? Mas não tem para ninguém, cara. Com todo respeito a todas as outras, todo o seu esforço que você fez ali, fez um monte, você falou que a sua favorita era a 12, a 12 aqui. Pô, legal. Dava para pegar ela e desenvolver outras coisas em cima, mas... Aniversário, agora. Vamos comemorar esse aniversário, vamos bater palmas, vamos aplaudir. Eu curti bastante, de verdade. Ficou bem da hora, tá bom? O amor vence mais uma vez. Vamos que vamos. Demais. Pô, da hora a apresentação, as thumbnails. Você ter feito realmente aqui. Pedir 15, você entregou 20, tá bom? Tenho mais o que falar. Apenas sentir. Quero bater palma e cantar parabéns. Tá bom? Raro momento que o chat acerta junto com o Marco, exatamente. Então, aplausos aí. Da hora demais, viu? Pô, muito da hora que esse pedido foi feito em uma semana, pessoal. Uma semanita. Ficou alguma dúvida do que você tem que fazer agora? Pode desenvolver um desenho com mais calma. Você vai ter uma semana para fazer três desenhos. Então, pode trabalhar com mais calma. Trabalhar nessa pose. Refazer o desenho se você não estiver feliz. Entendeu? Vai trabalhando com mais paciência. Se quiser me mandar ao longo da semana também, pode ser feito. Tá? Eu ainda faria com uma escala de cinza. Mas eu já apresentaria, talvez, com uma cor a mais. Que nem a gente faz nos thumbnails lá do estúdio. Que tem, tipo, uma escala de cinza e uma cor, uma accent color. Para dar uma noção de temperatura geral, de mood para a cena. Você pode, tipo, criar uma escala de cinza e depois usar o gradient map para dar uma temperatura geral para a cena. Um próprio color lookup você pode usar por cima para deixar a sua apresentação ainda mais bonita. Como se fosse um monocromático com a temperatura que você imaginou ser a principal dessa cena. E aí, nessa composição de valores, que eu acho que é legal você fazer também, essa escala de cinza ou escala monocromática, É legal você já ter a ideia de qual é a cor dos personagens. Por isso que eu falei. A gente pode abandonar a ideia do Void. Porque ela juntinho do Void, assim, a gente não vai conseguir pintar de um jeito legal, eu acho. Como tá muito fofinho, vamos trocar. Vamos fazer ela ser uma elfa, knight elf, alguma coisa assim que você queira. Pesquisa aí. Vamos mudar o briefing. Porque a gente que fez mesmo, ninguém precisa saber. Muda a cor do patch e tal, para que isso seja uma composição mais fácil de você pintar lá para frente. Porque se fosse uma de spell, por exemplo, essa aqui mesmo, deles invocando uma magia, ou até mesmo essa, dele voando em primeiro plano, todo de Void e aquele efeito Void atrás dele, seria muito da hora. Seria muito louco também de fazer. Mas enfim, vamos para um caminho diferente. Então, e é isso. Aguardo. Na semana que vem, novos updates. Parabéns. Parabéns. Tô muito feliz. Vamos que vão.